Nem sei onde mexe nessa beleza, mas vamos lá Deixar só um barco aqui, eu não sei Esse programa não é esse aplicativo Tá Aqui Eu não sei como eu tenho que fazer isso aqui, se eu tenho que ficar falando perto ou longe Deixa eu jogar essas flashas loucas aqui Joveiro Essa musqueteira também Putz Vai Vai flash Aí cavaleiro Aí bombardeio Bombardeio Aba Ganhei Ganhei Já sei que isso é um treinamento né Tá Tá Cinco segundos só, dá pra esperar Eu não vou ficar usando esses negócios, não sei quanto tempo eu vou demorar pra conseguir mais Então Flash, carta comum Arqueira, carta comum Exército de esqueletos, carta épica Como eu não entendo nada desse jogo, pra mim é tudo comum Gera um exército de esqueletos, encontrei Tico e seus amigos Teco, Taco, Toco, Toco, Jorge e companhia Tá Tá né Mas vamos ver se esse vídeo ficou bom E vamos postar E vamos postar